Se estiver com fome, aviso logo, saia de frente da TV, porque agora vai começar o desfile das delícias da nossa culinária regional. Farofa de cuscuz, sururu ao coco, sarapatel de bode, cabrito guisado, pirão, escondidinho, mas quem vai provar não sou eu nem você, mas um convidado que veio bem de longe. Do ambiente tipicamente pernambucano para Bolívia, mas o que será que esses dois lugares tem em comum? Eu mesmo não sei, mas eu pretendo descobrir, porque teve uma pessoa que fez esse caminho inverso, da Bolívia para Pernambuco. Estou falando aqui do volante chumaceiro. Já conseguiu provar alguma coisa da nossa culinária? Não, não, alguns coisas, mas agora vamos provar mais. Chegou a hora, vamos lá aproveitar? Vamos aproveitar. Para ajudar na apresentação dos pratos típicos, nós convocamos o chefe de cozinha Edson Rosas. Ele foi explicando uma por uma a receita de cada comida. Algumas chamaram muito a atenção do boliviano, como a que leva a ingredientes que em vez de se mostrar, se escondem. Isso aqui é a macaxeira batida, certo? A carne de sol desfiada ou moída e o queijo quase por cima ralado. Escondidinho é típico do Recife, do Brasil, acho que é outro nome que é muito diferente. Está na cara que ele achou meio esquisito comer a mão de uma vaca. Mão de vaca? É a primeira vez que estou escutando isso. Você está cansado, cansado, tem uma batalha, como isso aqui você se reanima. Depois de um jogo seria um bom? Depois de um jogo, um bom prato. Como ensinar o que é buchada, sem explicar antes o que seria um bucho? Isso aqui é o bucho do bode. A gente tira, corta, escalda, costura, tem as linhas, a gente costura todinha. E enche com o miúdo do bode que está ali com o sarapatel. Pratos apresentados, agora falta aprender a pedir. Primeiro aqui a gente tem a farofa de cuscuz. A farofa de cuscuz. Mais aqui ao lado, sarapatel de bode. Sarapatel de bode. Bode? Bode. Galinha guisada. Galinha guisada. Guisada. Guisada, é. E, para terminar aqui, o que você achou mais curioso, a mão de vaca. A mão de vaca. Mão de vaca, muito curioso, é? Mão, mão mesmo, mão de vaca. Mão de vaca. Pronto, agora é deixá-lo à vontade e ver o que ele vai colocar no prato. A escolha foi uma mistura até ousada para quem é de fora. O cardápio foi de baião de dois, farofa de cuscuz, com galinha guisada e carne de sol na nata. Hum, que inveja, hein? Como bom jogador, fez com o prato que costuma fazer com a bola. Recebeu bem, foi conduzindo com calma, invadiu a mesa. E nessa área, meu amigo, qualquer um faz às vezes de atacante. Como se diz por aqui, botou para dentro. 42, muito bom, e cuscuz de farofa, muito gostoso. E também a galinha, que é muito diferente na Bolívia. Então quer dizer que a comida está aprovada? Está aprovada. Então já que está aprovada, vamos então aqui da licença fazer o batismo aqui do chuma cangaceiro. Coloque aí o chapéu típico da nossa região. Isso, entrou legal. Então agora sim, pode comer como autêntico nordestino. O agora cangaceiro chumaceiro deu o recado. Oh gente, que comida arretada. Tão arretada que repetiu. Isso porque... Tudo que bom, merece de play. Oh, chao.